Senhor Presidente, senhores deputados, essa é a Casa do Povo. As escadarias desse palácio é um palco permanente das grandes manifestações sociais, muitas das vezes na pauta da resistência, dizendo em alto bom som aquilo que não quer, dizendo aquilo que não quer para poder ter, no mínimo, os direitos adquiridos garantidos. E é muito interessante, e que bom que assim seja, que esse espaço seja realmente o das manifestações e das cobranças. Agora há pouco mesmo, saia do gabinete, prédio anexo ao Palácio Tiradentes, e vi uma enorme faixa estendida no prédio, chamando, convocando para um manifesto na próxima semana, contra o governador Luiz Fernando Pesão, e o local na Alerje. Que bom que assim seja, mas eu também acho e sugiro aos movimentos que façam protesto na Alerje, mas não deixem de fazer o protesto no Palácio Guanabara, que é a raiz de todos os problemas. Porque aqui na Alerje, não se tenha dúvida disso, os deputados, e muitos até mesmo deputados da base de governo, têm chamado a atenção do governador Luiz Fernando Pesão, têm chamado a atenção da equipe do governo do Estado, para aquilo que está errado, aliás, não só dizendo aquilo que está errado neste momento, como sou testemunha, deputado Rogério Lisboa, que desde o início da legislatura, está se chamando a atenção na antecipação dos problemas, algo que o gestor tem que ter em mente e capacidade para fazer. O gestor, ele não pode só apagar o incêndio, ele tem que se antecipar para que o incêndio não ocorra. Se você sabe que na sua casa está com problema na fiação elétrica, você não vai esperar dar curto-circuito para consertar, você não vai esperar pegar fogo para fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho mais do que legítimo, concordo e sou mais uma voz desses movimentos. Os movimentos devem se manifestar na leste, devem tomar as galerias desse palácio, fazer a boa pressão nos deputados, para que os deputados façam a boa pressão no governador, e tem feito, independente dos movimentos, mas a mobilização é essencial. Mas é importante também invadir a frente do Palácio Guanabara e demonstrar ao governador a insatisfação, porque a casa do governador não é na Lerja, a casa do governador, dos seus secretários, grande maioria deles, é no Palácio Guanabara. É lá que também devem acontecer as manifestações. E tem a garantia de uma coisa, estarei lá, junto com eles, falando, protestando para que o salário do servidor público seja pago no segundo dia útil, não no sétimo como tem sido, para cobrar que haja sim as devidas alterações salariais, que são direitos adquiridos, para que seja respeitada a estrutura do servidor público, combatendo a lógica de dar para empresas privadas, combatendo a lógica que o governo tem adotado nos últimos anos, de terceirizações a torto e direito de OS e o escambau a quatro. Deputado Rogério Lisboa. Obrigado pela parte, deputado Anderson. A gente percebe que o governo vem fazendo a sua atividade de forma improvisada, sempre no improviso. Por exemplo, a questão das OS, que as comissões de orçamento da casa começou a apurar os contratos, a auditar os contratos. Aí, o governo percebe que precisa de fiscalização nesses contratos, que não tem, que é cometido absurdos, e cria uma comissão para apurar. Quer dizer, é só no improviso. Quando dá o problema, quando o problema está estabelecido, ele tenta dar a solução. Então, infelizmente, é um governo que vai no improviso, o funcionalismo tem toda a razão do mundo, é bom que venha aqui, isso quer dizer que essa casa ainda tem a legitimidade para representar a população, para representar o segmento do funcionalismo público, por isso eles vêm aqui e aqui eles têm voz, mas é verdade, tem que sair daqui em marcha para o Palácio Laranjeiros. Enfim, eu quero aqui, antes de terminar, dizer assim, da minha indignação, que nós tivemos ainda há pouco a notícia que jogamos uma mil toneladas de medicamentos fora. E a gente vê o secretário de saúde, Zantônio Teixeira Júnior, fazer uma licitação para comprar dois milhões de brinde. eu não sei que tipo de conveniência é essa, o Estado se acabando na área de saúde e a gente comprando brinde para distribuir camisa, boné, chaveiro, isso não é atividade de fim da saúde, é o que a gente precisa investir na atividade de fim da saúde. Obrigado, deputado Rogério Lisboa, complementando vossa excelência nessa casa, as mobilizações e as manifestações tem respeito e respaldo, respeito e respaldo acima de tudo e reforço, tem que acontecer sim aqui no Palácio, Tiradentes, tomar as escadarias é simbólico, tomar as galerias da casa, pressionar a todos os deputados da base da oposição independente, mas também devem protestar no Palácio lá das Laranjeiras. Agora, claro, a gente faz aqui as críticas e todas as solicitações colaborativas no sentido de que o Estado possa acertar, porque quando erra o governo, quem paga o preço é a população, então a gente quer o acerto para que a população sempre possa ser beneficiada. E aí eu quero dividir aqui uma pauta positiva também, não só pautas negativas, e a pauta positiva é que na sexta-feira passada estive visitando ao lado do doutor Ícaro da EMOP as obras do Hospital Estadual do Câncer no município de Nova Friburgo. O Hospital do Câncer, obras que avançam nesse momento, quase 100 funcionários lá trabalham, estão adaptando dois prédios já existentes, iniciarão a construção de um prédio frontal, já estão fazendo a casa de máquinas dos geradores, dos equipamentos do Hospital Estadual do Câncer, será, deputado Jânio Mendes, sem dúvida, um hospital referência para a América Latina, um hospital estadual de câncer totalmente voltado para uma visão humanista, de integração paciente-família e sem contar os leitos especiais para a oncologia infantil. Hoje o Inca não consegue mais atender a demanda, os nossos pacientes estão sendo transferidos para Minas Gerais e nós, com o Hospital Estadual do Câncer, haverá representação de um grande avanço que comemoro e que assumo o compromisso de como deputado estadual estar acompanhando as obras, fiscalizando e fazendo tudo o que for possível para que as obras possam avançar ainda mais. a previsão inicial de inauguração era para o mês de julho, passou para o mês de outubro e agora a notícia é que a nova previsão de inauguração será no mês de dezembro. Obra, e aí eu não vou ser daqueles que vão ficar martelando, mas obra, quando a gente faz uma obra em casa, a gente tem vários imprevistos, chuva, dificuldades e as obras raramente, mesmo quando fazemos em casa, com recurso privado, nosso recurso, onde a gente determina onde vai entrar, demora e há atrasos, não vai ser diferente lá no hospital do câncer, eu desde o início já imaginava que não seria entregue dentro dos prazos estabelecidos, a informação que nos chega é que o projeto final está determinado, fato é que e é bom que se diga e se divida com as pessoas, durante uma obra o projeto vai sendo modificado, então agora chegou na fase do projeto final, está já sob análise da Caixa Econômica Federal, o recurso é federal, para que possa ser liberado então o último montante, para que a obra possa acelerar. O Hospital Estadual do Câncer de Nova Friburgo fica numa área do antigo Hospital Adventista, que foi adquirida, está sendo totalmente readaptada e claro, quem tem câncer tem pressa, nós também temos total pressa e aguardamos ansiosamente para a entrega desse hospital ainda nesse ano. estamos de olho obviamente cumprindo a tarefa de deputado estadual que é de fiscalizar o Executivo junto com colegas parlamentares federais já que a obra tem recurso federal, o Estado entrará posteriormente com os equipamentos e é quem está executando a obra e assim senhora Presidenta eu quero dizer que estou bastante otimista e espero que esse hospital possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas e que seja de fato como se propõe um hospital de referência não só para o Brasil como para toda a América Latina e trará claro, benesses aqueles que necessitam na região mas será também importante para o desenvolvimento econômico da região centro-norte fluminense uma vez que um dos turismos que mais cresce é o turismo de saúde e com isso receberão-se pacientes de todo o Estado do Rio de Janeiro e possivelmente até de outras partes do Brasil o Brasil